O nosso papo é cultural porque vem aí o Museu do Cordel, e um dos idealistas tá aqui, Merlânio Maia. Merlânio, bom dia, bem-vindo à Band News. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. É uma alegria muito grande e uma honra muito grande. É uma honra em mim, acredite. O Museu do Cordel é um sonho, mas o que a gente quer falar hoje aqui é sobre a Feira do Cordel, que está começando hoje, lá no miolo da feirinha do Tambaú, e que a gente conseguiu uma parceria com a FUNJOP, que nós, que eu digo, é a Academia do Cordel do Vale do Paraíba, cujo presidente é Fábio Mozar, a vice-presidente é Claudete Gomes, e eu já mando um abraço, inclusive pra Dalmo, que diz, manda um abraço pra mim lá, direto dos bancários, que é o nosso assessor de imprensa maravilhoso. Dalmo Oliveira? Dalmo, exatamente. Grande abraço pra Dalmo. Diz que era amigo seu, ele me disse. Sim, com certeza. Olha aí, Dalmo. Ele é um grande abraço e muito obrigada pela audiência. Então, a feira começa hoje, onde é que vai ser a feira? O que é que se encontrará na feira? A feira é o seguinte, na realidade, começa com o Leandro Gomes de Barros, lá atrás, que inventou o Cordel. É paraibano e não tinha nada em relação ao Cordel. Os outros estados usam com muita competência e propriedade o Cordel e a Paraíba não tinha nada. Então, nós, da academia, nos juntamos pra reivindicar alguma coisa nesse sentido, um monumento, alguma coisa. Porque tem o Museu do Cordel em Caruaru, o Museu da Estilografia em Bezerros, o Ceará, no Dragão do Mar, tem espaço do Cordel. Quer dizer, a gente aqui, a Bahia, no mercado modelo ali, também tem um trabalho lindo com os cordelistas de lá. E a gente aqui, na Paraíba, que foi de onde saiu essa ideia, não utiliza, então vamos fazer o museu. Mas vamos começar pela feira, vamos ocupar a rua, começar a mostrar essa cultura linda, maravilhosa, poderosíssima, que sobreviveu ao jornal, à rádio, à TV colorida, à internet, e continua utilizando esses instrumentos para divulgar o que ela é, essa literatura poderosíssima. Então, nós estamos lá começando hoje, a partir das 16 horas, a gente já está tomando o lugar. Mas a abertura vai começar de 19 horas, vai as autoridades, vão falar, e tem um show de Beto Brito no final. Vai ter os poetas declamando. Com Rabeca e tudo? Com Rabeca e tudo. Com Cordel e tudo também? Com Cordel, porque ele é acadêmico, ele é da academia. Ele é cordelista, sei disso, sei disso. Aí, Beto vai estar, inclusive ele está retomando os seus shows, porque ele tinha parado nessa pandemia e tal. Ele está retomando lá. Beto até abriu uma loja para vender chocolate. Foi ali na antiga Mesbla, eu sou do tempo da Mesbla ainda. Nós só, quer dizer, nós não, Cacá, só o pai dele que passou pela Mesbla. É do tempo de papai. É o pai dele, é o pai dele. Cacá é do shopping para cá. Eu fico zoando, mas, na verdade, a Mesbla ali não é do meu tempo, porque, na verdade, eu moro aqui em João Pessoa há 17 anos apenas. Então, quando eu cheguei aqui, já era esplanada. Já era esplanada. É, teve esplanada. Quando eu cheguei em João Pessoa, já era esplanada. É, teve esplanada. Mas a gente é da Mesbla. É, já teve esplanada. Inclusive, a gente vinha do liceu, que eu estudava no liceu na época, aí pegava uns 10 estudantes e ficava olhando para cima, que era um prédio muito grande naquela época. Hoje... Não, mas Mesbla... Aí ficava olhando para cima e começava a gente a olhar para cima, e a gente ficava olhando para cima. Depois a gente saía e ia no ar. Mas Mesbla, aquela Mesbla... Essa Mesbla da Lagoa não é do meu tempo, mas no meu tempo era a Mesbla em Recife, era a Mesbla da Conda Boa Vista, que hoje é o Shopping Boa Vista, é a loja Riachuelo, que ocupa três andares ali naquele prédio inteiro. Mas a Mesbla era a loja que a gente ficava maravilhado. Meu primeiro videogame foi comprado na Mesbla. Então, o que acontece? Aí Beto vai estar chegando lá, né? Então, hoje começa. Mas a gente vai ter... Começa de 16 horas, vai até 10 horas. Sexta, sábado e domingo é permanente. Permanente agora, a partir de agora. É ali na Feirinha de Artesanato de Itambaú. Feirinha de Artesanato. Mesmo no Miolo, onde tem o nome embaixo. Feirinha de Itambaú, atrás vai ter um palco logo. Esse palco vai ter... A gente vai ficar fazendo show sempre, todos os sextos, sábados e domingos, os poetas e tal. Para que o turista e aquele nativo da Paraíba, o paraibano, o pessoense, possa ter um lugar para ele ver cultura. A ideia é chegar naquele nível do sabadinho bom. Só que vai ser sexta, sábado e domingo, a Feira do Cordel. E também mostrar ao turista o que nós temos de cultural. Porque o turista vai para a praia. Quando termina a praia, o universo da praia é lindo, maravilhoso, porque as praias realmente são as mais belas do mundo. E aí, quando ele volta, ele faz o quê agora? Então, nós vamos ter ali na praia, a partir de hoje, uma feira maravilhosa. Sensacional. Com vários cordelistas. Vão estar declamando poesia, outros cantando. Vamos levar artistas, vamos passar o chapéu. Porque é cultural dos cantadores do universo da cultura. Então, a gente vai estar trazendo esse novo momento para João Pessoa. Agora, Merlânio, vamos falar um pouquinho também. Eu queria lhe ouvir, até porque eu estou com pouco tempo agora, mas eu queria lhe ouvir sobre essa história do museu. Como é que está essa história do Museu do Cordel? Pois é, o museu a gente já está em tratativo com alguns políticos, que a gente tem que ir por via política. Mas a gente sabe que Margarete Mendes, o Ministério da Cultura, tem dinheiro para esse tipo de cultura. O museu seria um museu vivo, Cacá. É um museu em que a gente faça parceria com a Secretaria da Educação, tanto estadual como municipal, para as crianças terem aula dentro do museu. Vai ter espaço para o turista comprar cordel. Vai ter palco para o cordelista. Vai ter a história dos cordelistas com os nossos antepassados, a nossa ancestralidade poética. Inácio da Categueira, Leandro Gomes de Barros, esses que fizeram lá atrás essa grande literatura que nós temos aqui na Paraíba. Então, o museu também vai ter auditórios para a gente fazer congressos na área da poesia e tal, e trazer também a universidade para que a gente possa fazer debates sobre a influência do cordel na música, no cinema, na novela, no teatro, na dança. Então, vai ser um espaço vivo. Não é aquele museu que as pessoas só vão lá para ver, tirar foto com aquele parado, não. É um negócio que está se movimentando constantemente. A gente vai ter... A estrutura tem que ser uma coisa pensada grande, não pode ser uma coisa pequena, porque é uma dívida que nós temos para os nossos ancestrais do cordel. Sobre a Mesbla, Cláudia Carvalho... Marcos Pires, né? Exatamente. Marcos Pires mandou mensagem para mim dizendo o seguinte. Antes da Mesbla foi Gran Pires, meus pais que construíram. Depois alisamos até a terceira geração. Tá certo. Muito lisinho aí. Era o Gran Pires, é verdade. Mas aí eu realmente não avancei. Tinha um dinossauro bem grande no meio. Aí eu já não sou dessa época não. Aí já não é do tempo... Nem de papai essa, viu? Acho que aquele dinossauro já desapareceu há muito tempo. Deve ter sumido com os outros dinossauros. Marcos Pires, onde está o dinossauro, Marcos? Eu queria registrar também a audiência da escritora e psicanalista Ana Paula Ramalho, que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram. Acadêmica, né? Sim, também. Isso é uma audiência de... É audiência qualificada. Obrigado a todos. Merla, eu tenho uma curiosidade. É um minuto só que a gente tem. Ainda tem gente escrevendo cordel? Tem nova geração no cordel, Merla? Olha, na Academia do Cordel nós somos em 80, um pouco mais de 80. Claro que não são todos que estão muito produtivos, mas todos têm cordel. Agora, os produtivos nós temos muito na Paraíba, mais de 300. Na Paraíba, cordelista produzindo coisa linda, coisa bonita, tem coisa feia, tem todo tipo de... Eu ganhei um cordel lindíssimo, só não me lembro quem escreveu, mas eu ganhei um cordel lindíssimo com a história de Genival Lacerda. Maravilhoso. Lindíssimo estudante. Ele era meu amigo, Genival, maravilhoso. Tenho fotos com ele e tudo. Merlânio Maia, feira do cordel quando? Não, mas não tem problema. Feira do cordel quando? Hoje, começa hoje, sexta, sábado e domingo agora vai ser permanente, que a gente vai estar lá vendendo cordel, levando a cultura paraibana que nós falamos. Isso tem muita coisa para falar, é porque o tempo ficou curto, que só coisa de bacurim, mas a gente continua firme e virá aqui outras vezes para falar sobre isso. Com certeza, você pode estar sempre aberto. E tocar, e cantar, e declamar, e fazer tudo que for necessário. Você pode estar sempre aberto aqui, Merlânio. Um abraço para você. Obrigado, obrigado. Agradeço a vocês. Receba também, por favor, Merlânio, nossa canequinha aqui. Estamos com os nossos entrevistados, alusivo aos sete anos que a gente comemorou no último dia 2. Obrigado, viu?